Bom, eu acho que muita gente mesmo pediu os insets, então hoje com um especial de 8K eu estarei liberando pra vocês Acho que já deu pra perceber que eu tô doente e rouco, mas não liguem, foi só que eu usei demais a minha garganta ontem Nossa, lá que porra é essa aqui, eu vou mostrar os insets pra vocês Nesse exato momento eu estou usando 88 de FOV, mas eu geralmente uso ou 85 ou 90, tipo, entre essa área aí Às vezes eu quero ficar mais longe, tá ligado? Então é isso Primeiro eu vou vir aqui pro meu Music & Sounds Eu uso isso aqui, eu não vou nem ficar, tipo, ditando Você pode copiar se você quiser, mas acho que isso aqui é mais preferência da pessoa, então Tá aí, se quiser copiar, é só pausar Agora o meu chat settings é isso aqui, eu não vou ficar ditando de novo, então se você quiser copiar Olha o meu chat assim aqui, bonitinho, tá ligado? Acho pequenininho, legal Se quiser copiar, é só pausar Agora o próximo, agora vamos pra video settings O gráfico eu deixo no Fence, nota que isso aqui, tipo, eu coloco porque eu quero deixar maior e bonito Eu não digo pra ter, tipo, mais de 1000 FPS Então meu PC é bom, eu prefiro ter maior e bonito, daí eu fico com uns 300 FPS Até mais, mas daí eu deixo bonito, então eu deixo aqui em Fence, aqui no máximo E aqui em 100%, certo? E o Brightness, eu... tipo, depende muito da textura, mas geralmente eu gosto que fique mais ou menos escuro Então, tipo, dependendo da textura eu vou colocar aqui porque a textura é muito clara, tá ligado? O Geek Scale eu sempre usei normal, só que esses últimos meses eu mudei pra large e eu acho que é mais legal, também o melhor Render Distance eu deixo no 8 até 12, geralmente, vou deixar no 12 agora E o Frame Rate eu deixo no limitado, que é bom ter FPS ilimitado, né? View Bob, eu deixo no off E esse aqui é o resto... Ah, o Dynamic Fall, eu deixo no off e o resto eu não sei, eu soube, então... Ah, o Dynamic Light eu deixo no Face também, que ele fica bem feio, sim Então, lembrando que esse aqui é pro meu PC, se você quiser deixar mais utilizado pro seu PC Você vai deixar esse, esse, esse e esse E esse, tipo, no mínimo, pra poder... Pra poder utilizar melhor Bom, shaders eu não uso nenhum, eu tenho alguns instalados pra, tipo, só uma hora que eu queira gravar com shader Mas... quase nunca uso Nuvens eu deixo no off, árvores rápidas, céu ligado, sol e lua desligado Eu... Calma, deixa eu ver... Tá, gente, é... Bagulho rápido, eu sou burro, eu tava deixando o Sun no on Que faz, tipo, esse bagulho aqui atrás ficar muito feio Eu deixo o Sun no off Sol e lua off Névoa off Locos translúcidos Acho que é translúcido, fala No rápido, itens no chão rápido, vinhete bonito Cores do pantano off Autona das nuvens off, que, tipo, as nuvens já tava tanto, tudo faz Chuva e neve bonitos Estrelas on, mostrar capas on Estrelas é literalmente o céu Tô... Deixo ligado É... Então o resto daqui eu não sei muito sobre Mas, em geral, tipo Lembrando que essas settings, tipo A maioria tá no bonito pra ficar... Pra ficar bonito É... Animações, você pode só copiar Eu, basicamente, deixo todas ligadas E partículas todas An... Qualidade, você pode copiar também Só que, se você quiser copiar, é só pausar o vídeo Desempenho, eu deixo essas sets, que é, você quiser copiar, é só pausar o vídeo E diversas também É... Eu deixo... Exatamente É... Eu deixo... Exatamente Deixe se copiar É... Pausar o vídeo Agora, vamos para os controles, certo? Os controles eu acho uma parte muito importante O R... O... O inventário, eu deixo no R Já Parkinson, eu não conseguia clicar certo E daí eu decidi colocar o inventário não no E No R, pra ficar mais longe do WSD Que eu clicar sem querer Sensibilidade, eu deixo no 26% Esses dois, obviamente, eu deixo off É... O... Um... O... O item no inventário, eu deixo normal até o 6 Que daí é FCV Ou seja, você pode ver FCV 1, 2, 3, 4, 5, 6 FCV, certo? Ahn... O inventário no R, você pode ver Ahn... O botão eu deixo normal Largar item eu deixo no G Só que quando eu vou jogar HG Eu coloco no botão... Tá ligado os botão que tem no lado do mouse? Eu provavelmente eu pedi pro diretor colocar uma foto Mas tipo, o botão que tem lá no mouse eu coloco no da frente Que é o botão 5, certo? Mas... Geralmente eu deixo só no G Que eu clico esse botão sem querer Daí eu... É melhor colocar no G Que fica mais longe Ahn... Tá, o resto é default Atacar, escolher bloco, destruir normal Divulgui o que importa aqui O snap look... Bom, basicamente é assim No Mush eu uso... É... O botão... Snap look é o... O baguinho é o... Eu não sei o nome dele Mas tipo, as aspas eu deixo ali É o botão em cima do tab, certo? Eu uso o free look no Mush, certo? Então... Eu uso o free look no Mush, então... O botão em cima do tab eu deixo no free look, certo? No Hypixel, como não é permitido o free look, eu uso o snap look Então deixa eu tirar o free look aqui Aí fica o snap look, que eu aperto e ele dá tipo um F5 diferenciado, galera Que é o snap look E o F5 também, deixa eu tirar aqui Tá, WSD normal, obviamente É... O correr... Tipo, eu não uso, certo? Então tipo... Eu só deixo o... Toggle sprint automático Então eu deixo ele no delete Pra eu não clicar sem querer, certo? O es... Esgueira é foda pra caralho, né mano? Pô, que tradução merda, tá? É... Eu coloco no shift pra... Pra... É... Pular no espaço É... Um... Chat no T normalzinho Ele está jogador stab Aqui, alterando no respect eu coloco no B Ou seja, independente se eu vou tornar Hypixel, o bot eu sempre vejo B E... Eu não uso muito isso aqui, tá ligado? As vezes... Tipo... Eu realmente não uso muito, mas... Tá no B, tá ligado? É isso Eu devia estar usando o zoom também, né? Vou clicar no N, foda-se Tá, gente Eu sempre... Eu sempre usei o zoom no N, tá? Não, é mentira Então... Acho que é mais isso, né? Eu acho que o mais importante, se você quiser tipo... Levar de mim como tipo, alguém que joga decentemente bem É... É deixar o seu... A parte do seu inventário bem otimizada, certo? Então... Eu alcançaria até o 6 de boa Eu alcançaria até tipo, o 8 de boa Mas eu prefiro não, que tipo... É muito o esforço Então eu coloco do 1 a 6 normalzinho E agora eu recomendo que você coloque o 7, 8 e o 9 Em 3 teclas com 7 bem Tipo... Pra mim funciona o FtCV Você pode querer colocar, sei lá... O que é a Bombes que é XCV, tá ligado? Você escolhe aí Mas... Dependendo do scroll É muito ruim, tá ligado? É muito melhor usar Login aqui, certinho Eu não vou por cima não, que eu tô pegando Eu dei o King vai por cima mesmo Ai, caralho Pô... Tá muito ruim de você mexer nessa mesa, cara Papo 10 Deixa eu levantar um pouco mais aqui Olha que bloquinho linda que eu fiz agora, mano O solzinho do lado é muito bom também Ó, esse bagulho é muito legal Tipo, eu tenho quase certeza que isso aqui O que eu fiz Tipo... Foi copiada Tipo, mashup e tal Mas... Mesmo assim Eu gostei Eu vou dar copyright Não vou dar copyright Eu não vou dar direito Porque eu não sei que tem SD Eu vou dar direito só pro meu inscrito Valeu Preciso de perder o badge Parece que ou o ping mudou... Ping mudou o match dele Parece que o match mudou o ping deles, velho Parece que o match mudou o ping deles, velho Só tinha um cara dele pelo outro lado Só tinha um caramba dele pelo outro lado Só tinha um caramba dele pelo outro lado Caralho, vai se foder, velho E aí 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 Eu sei poderia defender Por favor E aí Caralho mano Eu não consegui colocar botão E aí Olha isso mano Meio estranho Que porra foi essa de block placement mano E aí E aí Eu coloquei o É amigo Você tá 2 anos Tá ligado né Tá lagando Porra o somatinho Tá lagando De boa De boa É que tem uma delí E aí 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 O que é isso? a a a a que ou a a Vem ver A foda funciona também Tá ótimo Vamos embora Vamos comer o cozinho de uns carinha sai né Eu esqueci de comprar leite mágico, tomara que eles não tenham trap Não é mesmo Hum, tem jump Eu desenhei o leite mer... Pera, acabou o jump dele Eu quebro, eu quebro Só fica na escuta aí que eu quebro Ai ai Muito dói, muito dói Tá bom? Tá bom Ai Isso aqui Esse aqui eu perco também Ah, vai ser apelido Ace Games Sai seu gado Que? Oxi Não entendo nada Sai seu gado Nossa que ninja breed Olha que legal Eu tenho uma Fox Que legal Hum... Eles parecem ser noobs o bastante Para conseguir comprar Forja Não Que forja Não Caralho moleque Você é muito ruim Você vem seco seu bosta Odeio o cara que vem seco Vai se fuder Isso Volta pra onde você vê Isso Sou noob Você não sabe clicar Prec... Preciso de ficar reta Droga Eu não sei falar Puta que pariu Fil... Ah, eu chamei Ace Ah, puta que pariu Eu sou burro, mano Era pra falar Não Voidzinho Eu sou burro, mano Mano, eu olho pra cá Eu acho que a minha tipo Fox Essa Foxzinha aqui É um... Aham... Que porra... Esse cara sabe das estratégias, mano Foder Nem eu sei descusar esse bagulho aí Vem então, vem então Eu sou bosta Boa, mano, boa Parabéns Que porra é essa, viado? Eu não rebati a bola de fogo dele? Não, 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 não Meu ego tá muito ruim Tá muito... Comido agora, velho Que porra é essa, viado? Ele tacou bola de fogo na minha cama Ele veio seco E ele simplesmente não toma a cabeça E ele se matou agora Porra, não Nem fudendo pra ele passar porra Eu não vou mesmo Vou comer esse cara, velho Vou comer vivo Tomar aqui, pelo menos pro Void eu não morro, né, mano Mano, a quantidade de cara que tá vindo tipo só seco O cara que ruxa seco hoje, tá? Tá Tá tipo de outro planeta, cara Pra pegar restinho então Tá tipo de outro planeta, viado? Tá tipo, errada, mano? Quebra cama, counter Não, vai se fuder você, mano Bom, 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 bom Quem fez só ele vai jantar pra cá? Ninguém Nossa, mas eu vou comer esse amarelo? Não, não, eu não sei quem que eu vou comer Acho que eu vou pegar mais esmeralda Que eu não quero perder pros dois, então Se eu matar o amarelo eu fico sem tipo item, porra Que porra é essa, viado? Só pra ter certeza que não é amanhã Vai se fuder você, irmão Vai seco na tua mãe, filha da puta Ai, caralho, muito dano, muito dano, muito dano Isso é ter uma mira E eu com essa voz rouca aqui, mano O cara quer me deixar mais rouca ainda Uma suruba no branco, no oceano, né, mano Acho que chegou a hora de eu atacá-los Papo reto, meu Aqui, aqui Ah, ele passou reto, graças a Deus Deus te ama Agora eu tenho um eleitinho Agora eu sou imbatível Ah, ele já quebrou Tá, eu vou ser mais toxic Tá, cara Nossa que malha, ele me viu Meu Deus Ele sabe Não Ai, eu quase tomei hit ai meu deus meto pé, meto pé ai olha o nível de seco que esse cara vem ele quer ele quer falar que ele me acha bom se ele vem seco assim em mim eu não entendo isso cara não faz sentido pra mim cara não faz sentido você vir tão seco assim o que você me acha bom vai morir também mano que porra é essa vai se fuder mano vai foda-se também toma no cu você toma no cu você também mano como que ele me acha bom se ele me seco nesse nível? alguém me explica não imagina se esse foi o Spectre apoiado não eu não sei se eu estou ela é da tp muito pressão muito alta ai vou ficar vou pegar o P4 eu tenho a de control O que é isso? E eu não tenho paçães Tá, deite E já tem shot Caralho, mano Eu não sei subir todos Seu noob